Obrigado Carlos pela oportunidade, quero agradecer mais uma vez essa galera maravilhosa, esse time forte que lutamos há dois anos atrás, essa batalha foi graças a Deus vencido. E vamos vencer a outra, se Deus quiser, quero pedir a cada um de vocês, a cada um, que analise bem o vereador que vocês vão votar nesse município, vamos trabalhar para fazer a reunião nesta casa, para nós aprovamos o projeto do nosso prefeito e para ver esse município. Estou muito contente, o cara é o nosso que está aqui presente na frente, é desvio que o cara quer ser desviado, mas está aqui no fundo, esse prefeito é o prefeito que faz, ele mata a cor de nós para o cara, o cara está aí para todos os verem, e eles vão ver muito mais, vai estar com ele, me avisando, não vai dar um decreto para o outro lado. E aí acabamos de ouvir o nosso vereador, Amelândia, cadê a galera do Ramos, o Sato Gato? E aí, dando continuidade, a gente vai ouvir o nosso grande presidente do Sindicato, vamos ouvir esse bala, que apanha a luz, nosso amigo, Adil do Sindicato! Boa noite, gente! Nós estamos aniversariando, nós estamos aniversariando, porque muitas e muitas vezes a gente mobilizou de frente o foro, de frente a cama, cobrando os direitos dos funcionários, que eles preveitiam, amigo, aí não pagaram o salário público. O pessoal, quem sabe que é, eles passaram o ano de 2010, pagando o salário mínimo de 2009, e hoje, cara, se desapareceu, até o dia, até o dia 20 de dezembro, a gente estava cobrando, O terceiro reajuste de salário E o último prefeito que saiu Fuiu-se mesmo na unha da matrícula Saiu no pagão 40% Do catrícula O desagulhado O vereador Mas lembro que a gente estava aqui Redificando compra Na unha histórica Mas hoje está aqui Nessa plateia, no ano da rua E desprenderam O exeguino Agora vocês veem que a diferença é grande Há uma realidade Toma vergonha na cara Nadinho É o presidente do sindicato Beleza então Estamos aqui hoje virou Na palestra E agora a gente vai ouvir Cantem a galera de Ramon Do chão do gato O desafio é o nosso amigo